Olá, eu sou a Mariette Fonseca, enfermeira do Núcleo de Cuidado da Saúde da Mulher, que fica localizada dentro do complexo de Caípe de Baixo, aqui em São Francisco do Conde. E vim falar um pouco, breve, sobre o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é uma data que veio para nos lembrar que a detecção precoce salva do câncer de mama. E que câncer de mama tem cura, desde que haja realmente uma detecção precoce eficiente. E nós, aqui em São Francisco do Conde, nós temos condições de fazer essa detecção precoce. Primeiro, porque todos os enfermeiros das unidades de saúde da família, todos foram capacitados, todos têm como examinar a mama da mulher, fazer o exame clínico da mulher, detectar alterações dessas mamas. Tem como eles também orientar essas mulheres, ensiná-las como fazer um autoexame. Inclusive, eu fui a mentora disso, eu fui a facilitadora, fui eu que capacitei eles. Então, eu posso afirmar que eles estão prontos, estão aptos a fazer essa triagem. Para que nossas mulheres sejam encaminhadas para a nossa mastologista, a doutora Cristina, que atua tanto no Cresan, no centro da cidade, como no núcleo, onde nós trabalhamos, no Caípe de Baixo. Então, essas mulheres vão ser avaliadas por esses enfermeiros e também pelos médicos. Vão ser solicitadas para elas mamografias, ultrassonografias, mamária. Nós também temos nosso município mamógrafo, onde essas mamografias são realizadas. Nós temos nossos aparelhos de ultrassonografia, onde também são realizadas ultrasson de mama para aquelas mamas mais densas. Nós também fazemos punção de mama quando nós encaminhamos esse paciente para a doutora Cristina. A doutora Cristina, se for necessário, faz a punção desse nódulo. Enfim, nossas mulheres, elas só são encaminhadas para Salvador, já com tudo pronto, com resultado de biópsis, com tudo. Então, eu sempre digo que nós somos um município privilegiado. Então, o que precisa é fazer a coisa antes de encaminhar para a atenção especializada, no caso, para o nosso mastologista. Fazer uma triagem bem feita, orientar essas mulheres, acompanhar essas mulheres. E, com certeza absoluta, nós venceremos o câncer de mama em nosso município. E aí Tchau, tchau.